Nosso próximo coquetel é o Mary Pickford, o nome é de uma grande cineasta americana e esse coquetel leva um ingrediente que não é mais tão comum na coquetelaria que é o abacaxi o abacaxi se perdeu com o tempo na coquetelaria, a gente só lembra de verdade do abacaxi na pinna colada então ele leva Havana há 3 anos, a gente vai usar 60ml, 45ml de suco de abacaxi natural, fresquinho 7ml e meio de grenadine feito no seu bar de preferência, não industrializado 5ml de licor maraschino, muito gelo e agora a gente vai coar para uma taça coupé resfriada, nevadinha, bonitinha com o suco de abacaxi quando fresco, feito na hora, ele forma aquela espuma mais grossa você tem uma demora maior para coar o drink eu particularmente gosto sempre de taças grandes coupé sem guarnição acho que a taça já dá uma impressão diferente no drink e gosto de deixá-la mais lisa assim mas vocês podem usar, por exemplo, um twistzinho de limão na borda da taça e a gente tem um berry pois pique fora